Olha, eu tenho um orgulho grande e tenho certeza que você aí de casa também deve ter, da Faculdade de Pindamonha Gaba, da FUNVIC, né, por esses cursos de excelência que são oferecidos, inclusive reconhecidos internacionalmente, sobretudo na área de odontologia. Por isso é motivo de festa para nós hoje estar recebendo aqui o presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, doutor Cláudio Miac, e também a recepção por parte do doutor Luiz Otávio Pagliari, que é o nosso magnífico reitor. Doutor, a visita é também uma homenagem que o Conselho presta à Universidade. Com certeza, o Conselho prestigia grandes eventos, grandes instituições, e eu retorno aqui à Pindamonha Gaba, em especial à Faculdade de Pindamonha Gaba, através da FUNVIC. Vim aqui prestigiar a abertura do Congresso Odontológico Acadêmico de Pindamonha Gaba, onde, através de uma programação muito bem formulada, oferecerá conhecimento aos acadêmicos aqui da faculdade e também da cidade e de toda a região. Então, é uma satisfação estar aqui novamente. E o país necessita realmente dos odontólogos, né? Nós temos ainda um déficit de dentista e temos aí uma população com sérios problemas odontológicos. Sim, aqui no nosso país nós vivemos uma situação onde nós temos um número significativo de profissionais na área. Hoje o Brasil é o país onde temos o maior número de cirurgiões dentistas no mundo. Porém, paralelamente, nós temos uma grande parcela da população ainda sem acesso. Hoje vem gente do Brasil inteiro estudar aqui, né? Odontologia e outros cursos também. Eu estava compartilhando com o doutor Cláudio, né? Que, além do Brasil todo, nós recebemos alunos, né? Nós tivemos também o privilégio de termos alunos, tanto na graduação quanto na pós-graduação, do exterior, não só da América Latina, mas também da Europa, de vários continentes, né? Da Ásia tivemos, da América. Então, isso é um esforço que nós estamos fazendo, um reconhecimento que nós estamos tendo nacional e internacionalmente. Isso alegra o nosso coração e um desafio maior em podermos cada vez mais, né? Buscarmos a excelência do ensino e melhorar a qualidade, em especial, da formação odontológica. Com certeza. Aqui o Brasil é um grande formador de professores e pesquisadores na área de odontologia. Em termos de pesquisas odontológicas, o Brasil só perde para os Estados Unidos em quantidade de trabalhos publicados. E aqui, na FUNVIC, na Faculdade Pindamonhagaba, em especial, o curso de odontologia, nós temos a tranquilidade de que essa formação profissional, ela está baseada em bons conceitos, está baseada em bons professores. A instituição, ela interpreta a odontologia como um curso importantíssimo. Eu tenho a impressão que o pessoal em casa está ansioso que eu pergunte uma coisa a respeito do avanço na implantodontia. Vamos reservar o segundo bloco para isso, tá bom, professor? Tá bom, doutor Cláudio? Já, já voltaremos. Antigamente, não tinha muita alternativa, né? A torturante dentadura ou as pontes fixas, coroa de jaqueta. Hoje a coisa está um pouco mais importante para efeito de livrar as pessoas desse encargo pesado que é realmente um tratamento assim. E aqui, em Pindamonhagaba, essa história de implante aí está bem avançada, hein, professor Luiz Otávio? Graças a Deus ela tem avançado muito, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer parte de um grupo pequeno no início da implantodontia óssea integrada no Brasil. Nós tivemos a oportunidade de participar da formação dos especialistas em implantodontia do Brasil durante muito tempo. Inclusive, esses cursos refletiram internacionalmente. Recebemos grupos, né, para a pós-graduação internacional, com cursos ministrados, inclusive, na língua inglesa. Isso tem avançado muito, né? A implantodontia óssea integrada, ela se firmou, inclusive, dentro das publicações que nós temos dentro da área de odontologia, que são grandes no Brasil, que elevam a qualidade e a quantidade de publicação internacional. A implantodontia, ela é uma das áreas com maior número de publicação que eleva o grau, o conhecimento e a qualidade dos produtos, dos trabalhos prestados relacionados à implantodontia. Então, nós estamos bem avançados mesmo. Podemos citar, inclusive, as próteses estéticas, as metal-free, né, que são próteses sem metal, um avanço muito grande. Agora, a próxima geração da implantodontia provavelmente sejam os implantes cerâmicos, uma qualidade, uma proximidade mais próxima do dente natural. Então, tem evoluído muito. E eu tenho ainda uma pergunta, doutor Luiz Otávio. É verdade que o dentista é quem pode, primeiro, fazer um diagnóstico de AIDS através da saúde da gengiva? Da saúde bucal, através de um diagnóstico bucal, é provável que ele possa identificar um paciente que tenha ou que não tenha. Uma das grandes incidências, um dos grandes pontos de diagnóstico está na cavidade bucal, e, realmente, o profissional, ele é capacitado para isso e pode intervir de uma forma tanto preventiva quanto de uma forma a indicar e a detectar, através de um diagnóstico, um caso assim como o de AIDS, e encaminhar para o médico especialista para poder tratá-lo. Quantas coisas boas o dentista pode fazer pela gente. Eu quero agradecer a presença do doutor Cláudio Miak e também do professor Luiz Otávio Palhares e parabenizar por essa hospitalidade que a FUNVIC sempre tem, não só na área odontológica, mas na área do esporte. Nós recebemos aqui seleções e o prestígio que dá a área esportiva através de seleção de vôlei, ciclismo e tantas outras situações cidadãs que a FUNVIC oferece. FUNVIC.